Olá, pessoal. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouco da interface do Subtitle Workshop. Você vai, primeiramente, procurar o ícone do programa no seu computador. Aqui no meu está no desktop, mas ele vai estar no seu computador aonde você salvou anteriormente. Aqui a gente vai abrir e vai poder ver a interface desse programa, que é bem user-friendly, tá? Ela ajuda bastante a gente em termos de fazer um trabalho de maior qualidade e com mais eficiência. Aqui a gente tem esse espaço em preto, que vai ser onde vai aparecer o vídeo, que a gente vai legendar. E aqui embaixo vão aparecer as linhas da legenda. A primeira coisa que você vai fazer é clicar em File e adicionar o New Subtitle. Então a gente vai ver essa linha da legenda e aqui contém algumas informações interessantes, como o número dessa legenda, aqui está o número 1, mas se for 2 mil linhas, a gente vai ter a linha 2 mil, 2, 3 e por aí vai. A gente tem também o momento de início e aparecimento da legenda e o momento de desaparecimento dessa legenda. Além da duração aqui do lado. A gente tem a opção de salvar como esse projeto, mas essa opção a gente não vai conseguir fazer agora, porque a gente ainda não tem nenhuma linha de texto escrita. Então se a gente clicar aqui nessa caixa de texto, a gente vai poder digitar a nossa primeira linha de legenda. Agora a gente pode salvar esse projeto, então a gente vai clicar em Save As. O formato mais utilizado para salvar legendas é o SubRIP. Então a gente vai procurar aqui na letra S, SubRIP, dá dois cliques, para que a gente possa salvar. Eu vou salvar aqui no meu desktop e eu vou salvar o nome de teste, SW, Subtitle Workshop. A gente vê que a extensão é .srt. Esse projeto foi salvo. Agora digamos que eu vou fechar esse projeto, eu vou clicar aqui em Close. E agora eu queira novamente abrir. Eu vou clicar em File, vou procurar Load Subtitle, vou no desktop e vou procurar o Test SW, que foi o arquivo que eu acabei de fazer com vocês. A gente tem aqui ainda outras opções, como por exemplo Exit, para obviamente sair do programa. A gente também pode fazer isso com o botão de X. E a gente tem aqui também a opção de Recent Files, que vai ajudar a gente a ver alguns trabalhos que foram feitos com maior rapidez. Outra opção importante é a opção Edit, em que a gente vai poder inserir novos subtitles, novas linhas de legenda. Então se a gente clicar aqui nesse Mais, a gente vai ter uma nova legenda. Uma outra opção também é a gente usar as teclas de atalho rápido. Então aqui a gente vê que a tecla de inserir legenda é Insert. Então se eu for aqui no meu mouse, eu também posso fazer isso. Se eu me arrepender de fazer essa opção, eu posso ir em Undo ou Ctrl Z. Aqui eu vou colocar mais uma linha de texto. Vamos dizer, se eu quisesse inserir uma legenda antes dessa linha. Então eu poderia clicar aqui, Insert Before, ou Shift Insert, que aí essa linha viria antes. A gente tem também as opções de cortar. A gente pode colar depois, né? A gente colou a mesma linha. E algo interessante também é que a gente pode mudar o estilo dessa linha. A gente pode colocar itálico. A gente pode colocar bold, underline, mudar a cor. Por aí vai. Usando a sua imaginação e o que o projeto pede de você. A gente pode também selecionar todas essas linhas para facilitar o nosso trabalho. Então, Ctrl A ou, clicando aqui, Select All. É interessante também a gente observar que o programa vai trazendo também alguns avisos que vão facilitar o nosso trabalho. Então, você vê aqui que essa linha está com essa cor vermelha. Se você passar o mouse por cima, você vai ver que está escrito Overlapping with Previous Subtitles e Too Many CPS. CPS quer dizer Characters Per Second, né? Que é aquela conta que a gente precisa ver para que não haja muitos caracteres impossibilitando a leitura dessa legenda. Ele está avisando isso aqui porque a gente ainda não sincronizou, não é? Essa legenda com o vídeo. Essas legendas, claro, elas estão se sobrepondo. Mas isso se resolveria quando a gente começar a, de fato, sincronizar esse vídeo. Digamos agora que eu quero remover essa linha, né? Que está repetida. O que eu posso fazer é selecioná-la, clicando com o mouse. E eu posso colocar aqui Remove Selector. Então, eu removi a linha que estava repetida. A gente tem também a opção Search. Com essa opção, a gente pode encontrar algum texto ao longo da nossa legenda. Para que isso aconteça, eu preciso ter alguma linha selecionada, porque o programa vai procurar dessa linha em diante. Eu vou selecionar aqui, essa primeira linha, para que ele possa procurar dessa linha em diante. Eu vou clicar em Search e ele vai procurar para mim alguma palavra que eu queira. Então, vamos dizer que eu quero procurar o meu nome. Eu vou clicar aqui. Ele selecionou a segunda linha em que o meu nome aparece. Caso a gente perceba que fez algum erro, ou que algum nome está digitado de maneira incorreta, a gente pode fazer a troca desse nome de maneira mais rápida. Na função Search and Replace. Então, a gente vai aqui. Então, vamos dizer que eu queira substituir o meu nome por Manuela Milen. Quero colocar o meu primeiro e o segundo nome. Então, eu vou Replace All. E você vai ver que o nome foi substituído. Temos a opção Find Next. Então, se a gente tivesse mais linhas, a gente poderia procurar esse nome em todas as linhas, facilitando muito o nosso trabalho. E a gente tem também a opção Go to Line Number. Agora, essa opção é um pouco inútil, porque a gente tem apenas duas linhas. Mas, digamos que a gente tivesse um número maior, essa função seria realmente muito útil. Então, a gente pode aqui digitar um, e ele vai direcionar para a linha 1. A gente tem também algumas opções aqui em Tools. Essas opções são um pouco mais avançadas, então eu vou tratar no próximo vídeo. E a gente tem a opção Settings. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito interessante na opção Settings, é você clicar nela e vir aqui na opção Save. Em geral, quando você baixa o programa, a primeira vez, essa opção vai estar desmarcada. Então, você deveria marcar a opção Save Work Automatically Every, e aí você vai dizer de quanto e quanto tempo você quer que seu trabalho seja salvo. Eu vou deixar dois minutos, mas você pode um, dois ou três minutos também. Isso é super importante para evitar qualquer problema e que você venha a perder todo o seu trabalho. A gente tem também a opção de língua, né? Então, aqui em English. E a gente tem a opção também de inserir o vídeo, que é super importante para que a gente possa, de fato, fazer o nosso trabalho. A gente clicaria em Movie, Open, e a gente iria procurar o arquivo do nosso vídeo. Então, deixa eu procurar aqui o arquivo que eu tenho. Vou clicar nele, Open. Vocês perceberam que aqui eu estou com um problema no meu arquivo, que diz que o arquivo MP4 não é um arquivo válido. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como resolver esse problema usando o codec. Obrigada e até lá!